Na segunda-feira, estamos recebendo aqui o deputado federal Wander Lobé, antes de falarmos a respeito da eleição aqui no Mato Grosso do Sul. Deputado Wander, trabalho em Brasília essa semana na Câmara dos Deputados, a pauta da semana, CPI da Petrobras. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre, deputado. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. É uma satisfação poder estar voltando aqui. E essa semana é uma semana de esforço concentrado, né? Começa hoje à tarde e termina sexta-feira. Até porque semana que vem já é a semana da Copa, quinta-feira o Brasil estreia e todo mundo numa expectativa muito grande. Temos lá alguns projetos que nós queremos, esse esforço concentrado. O presidente com o Colégio de Líderes estão buscando aqueles projetos menos polêmicos, que tem consenso, para a gente ter uma pauta extensa, mas uma pauta também que a gente consiga votar esses projetos. A CPI está criada, a mista, a CPMI, e aguardando agora, o governo vai indicar os membros. E a CPI do Senado correndo, já chamando, já foi a presidente da Petrobras, já foi os diretores. Acho que está tranquilo, o governo está fazendo esse enfrentamento, acho que tem tudo para sair aí, fazer essa CPI e mostrar o que de fato aconteceu. E o resto cabe ao Poder Judiciário estar julgando e se tiver culpado, aqueles que serem punidos. Acho que está tranquilo, acho que vai ser uma CPI. Toda CPI tem um caráter político forte e nós estamos tranquilos. Acho que o pior momento já passou. Eu estava comentando isso ontem, visitando a região sudoeste. Acho que a Dilma retoma um pouco aquele pessimismo, uma parte, a oposição e uma parte da mídia apostando um pouco, Marquinhos, nessa questão da Copa. Acho que a Copa vai ser um sucesso, é importante para o Brasil. É um evento que qualquer país do mundo corre atrás. Nós tivemos o privilégio e estamos tendo agora e vamos fazer uma grande Copa. Acho que isso está acima de qualquer disputa política. Se vai ajudar a Dilma, se não vai ajudar, isso vamos ver lá na frente. Eu sou daqueles otimistas, torcedor e acho que vai deixar um legado muito grande. Muito grande. Ah, os aeroportos, eu apresento a Dilma, falou uma coisa interessante ontem, Sérgio. Os aeroportos, a mobilidade urbana, inaugurando lá umas obras importantes de infraestrutura e mobilidade urbana no Rio, não vai ficar postulido. Não é postulido. Ninguém leva na mala. Ninguém leva na mala, né? Isso vai ficar para o povo, para a população. E é importante. Ah, não terminou todo o aeroporto. Mas vai dar continuidade. O mais importante é que esses equipamentos vão estar disponíveis e vão ficar à disposição depois da população. Acho que isso é o mais importante. E aí você pergunta, ah, mas o estádio, agora... O estádio, olha só, é bom esse exemplo, Sérgio. O estádio está superfaturado. Imagina o estádio do valor. Pega o Aquário Pantaneiro aqui, daqui do aeroporto, que começou com 89 milhões e já está em 250. É assim. Isso não significa, cabe ao Tribunal de Contas olhar, cabe ao Tribunal de Contas da União olhar se os estádios de fato estão superfaturados. Tem hoje órgãos de fiscalização. Você começa, às vezes, uma obra, né? E depois tem que ir fazendo o aditivo. E outra coisa, essas obras, é financiamento. O BNDES está financiando. Aí eu vi algumas perguntas, mas por que não faz hospital com esses recursos? Você sabe por que não faz hospital? Basta o empresário ir no BNDES e pedir dinheiro, que tem dinheiro lá. Se for viável, o BNDES financia hospitais. Não tem problema. E esses equipamentos, os estádios, depois vão ficar para esses grupos que vão explorar e vão pagar esse financiamento. Então, eu acho assim, que o clima é bom, é um evento importante. E eu acho que a eleição começa a entrar num clima de tranquilidade. E isso é bom para quem está no governo e é bom para nós. O BNDES, o BNDES, agora aqui no estado de Mato Grosso do Sul, quer dizer, definido o quadro, né? De sucessório, PT com candidato, PSDB com candidato, PMDB com candidato. Você acha que você já calculou o prejuízo que o PT, do ponto de vista eleitoral, teve com essa saída, com esse lançamento da candidatura do Reinaldo, que até recentemente fazia parte de um possível acordo com o PT? Veja bem, Sérgio, qual que é a minha avaliação? Eu sempre defendi essa aliança com o PSDB. Eu acho que o movimento que nós fizemos foi extremamente correto. Lá em outubro, quando o Delcídio foi no primeiro evento em Aquidauana, aquele pensando Mato Grosso do Sul. Sabe por quê? Se naquele momento o Reinaldo saísse candidato a governador e não a senador, como tiraram lá, né? É o André fechava o cerco em torno do Delcídio. Que naquele momento, em outubro do ano passado, o André tinha o controle do PSB com a ida da Marisa, do Barbosinha e da Tereza Cristina para o PSB. Tinha o Dagoberto como interlocutor no PDT e tinha levado o Giroto de volta para o PR. Quando o Delcídio foi lá e o Reinaldo saiu senador, o Reinaldo entrou exatamente na caixinha que o André queria ou gostaria de disputar, que é o Senado. Esse movimento político fez com que agora em abril o André não renunciasse para ser candidato a senador. Pois bem, e deu tempo para a gente retomar o diálogo e a conversa com esses partidos. Eu definiria o seguinte, ficou um tempo curto, como disse um amigo meu antes de ontem, falou a pista para a decolagem do Reinaldo ficou curta, uma vez que ele teve que, e nós apostamos nessa aliança. Mas é uma candidatura que vai, tem consistência, é importante, e eu acho que nós temos que fazer agora aquilo que o dever de casa. Não foi possível construir essa aliança com o PSDB, nós trouxemos o PR, trouxemos o PDT e provavelmente queremos trazer o PTB agora na quinta-feira. Isso dá ao Delcídio 60% do tempo de televisão e TV, que é fundamental para um candidato que está em uma posição privilegiada hoje como o Delcídio está. Então eu acho que nós temos toda a tranquilidade para fazer uma grande disputa e consolidar esse favoritismo nas urnas em outubro. O Vander, e as denúncias contra o Delcídio? Porque a denúncia da Petrobras, denúncia de um projeto da lavagem de dinheiro e tal, essas denúncias você acha que elas vão ser superadas? Primeiro, Sérgio, deixa eu te falar, porque com relação a Petrobras, você indica, o Delcídio foi diretor da Petrobras, ele conviveu com todas as pessoas, todos os funcionários de carreira, não tem problema nenhum eu indicar um nome para ser diretor. O Delcídio não foi consultado só pelo Nestor Severo, todos os diretores, até porque ele veio, era um homem do PT, o PT nunca teve nenhum quadro dentro da Petrobras que ocupasse uma diretoria, as pessoas consultavam ele, consultaram ele com vários outros nomes, encargos estratégicos. Então, daí você querer falar que o Nestor estava fazendo ou fez qualquer maracutaia lá e contamina o Delcídio, tenhamos brincadeira, né? Então, o que acontece? O Delcídio, o Nestor trabalhou com o Delcídio, o Nestor é um quadro preparado, né? E ele, se ele agora, se essa compra de Passadina teve irregularidade, vamos ver agora, e agora você vincular que isso tem a ver com o Delcídio, eu acho que é um exagero é querer achar que isso vai prejudicar e não prejudicou, com relação a essa questão do projeto de lei. E acho que é importante esclarecer isso, Sérgio. Tem vários projetos com relação a essa questão do repatriamento, tramitando no Congresso Nacional. O Delcídio fez um, fez, para tramitar. Qual que é o problema? A Espanha, a Alemanha, todos os países desenvolvidos fizeram. Agora, isso está sendo vindo o Banco Central, está sendo vindo a Febraban, todos os, a OAB. Agora, isso não significa que o projeto do Delcídio, do jeito que saiu, vai chegar lá na ponta, aprovado. O nosso papel é propor. Acho que nós temos que fazer esse debate, não só essa questão do repatriamento. Sabe o que nós temos que fazer também, Sérgio? Ter a coragem de discutir a questão dos cassinos, a questão do lobby. Porque, se não, vai continuar acontecendo o que tenha acontecido. Cada vez mais, as pessoas vão se eleger depois de ter problema e vão ser caçados. O Brasil vai ter que meter o dedo na ferida, nós vamos ter que meter o dedo na ferida, debater e discutir esses projetos. Financiamento público de campanha, a reforma política, o plebiscito. Então, precisa puxar esse plebiscito, uma constituinte, para fazer a reforma política. Que o modelo que está aí, Sérgio, pega todo mundo. Pega todo mundo que for candidato. Você viu aqui a lista da Veja, 180 deputados. Não tem crime ali. Teve vários parlamentares daqui que estão naquela lista. São contribuições de empresas legais. Você pode partir dali e falar que os que sabem querem fazer uma denúncia. Mas dentro da lei, eles receberam. Sem nenhuma irregularidade. Então, é essas questões que nós precisamos... Não podemos querer usar isso aí para disputa política. O Brasil vem num processo de reformas que é muito importante. E essas principais, nós vamos ter que fazer. A nossa democracia está engatinhando ainda. Nós precisamos aperfeiçoar ela. Não existe mais corrupção do que antes. Pelo contrário, agora você tem os órgãos que fiscalizam de forma muito mais rigorosa. E isso é importante. Antigamente, se empurrava para baixo do carpete. Hoje não. Hoje você tem vários... Tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, com equipes especializadas. Você tem a corrigidoria, você tem a controladoria. Você tem todos esses órgãos que fiscalizam. Isso é importante. Eu acho que nós estamos vivendo um processo cada vez mais de aperfeiçoamento da democracia. Dos órgãos, da gestão. Eu acho que tudo isso nos fortalece. E eu acho que o governo tem contribuído com isso. Ninguém pode falar que a Dilma e o governo do Lula e da Dilma não tem essa preocupação, que não tem aprimorado isso. Basta ver o portal da transparência. Você vai lá hoje, você entra, você sabe quantos que gastou de diária, quantos que gastou do cartão corporativo. Isso é importante para as pessoas fiscalizarem. Então eu estou muito contente, muito feliz. Acho que tem problemas do governo? Temos problemas. Mas indiscutivelmente nós avançamos muito, muito, muito. Na área da inclusão, na área social, agora precisamos ter choque de gestão, aperfeiçoar isso. Eu acho que tem que ser o grande debate dessas eleições de 2014. Como que vai usar melhor os recursos da educação e da saúde. Quem viu ontem o Fantástico, tem uma matéria. Você vê que não falta equipamento para essa questão da oncologia. Falta técnicos preparados para operar em as máquinas. E o Brasil é um país continental. É difícil você, do norte ao sul, do leste ao oeste, do aeroporto, do sul, você controlar tudo isso. Agora, esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que ir melhorando. Onde tem problema, ir superando. A oposição é importante para fiscalizar, é importante para dar novas direções, corrigir os erros. E eu acho que é isso, Sérgio. O modelo nosso aqui, na minha opinião, Marquinhos, a gente vem aprimorando, o Brasil vem melhorando. A eleição, vai ser uma eleição disputadíssima. Não tem eleição fácil no Brasil. A oposição é forte, mas eu acho que a Dilma tem o que mostrar. Está construindo uma aliança fortíssima. E acho, Sérgio, para concluir, a reeleição favorece muito quem está com a caneta, quem está no governo. Eu já fui, já disputei a eleição com o governo na mão e já disputei a eleição na oposição. Essa é uma outra questão que nós vamos ter que debater e discutir. A questão, tranquilidade, não estou nem aqui, estou falando assim que isso tem que acontecer. A questão da reeleição e mandatos, eu acho que tinha que ser um mandato de cinco. anos, sem direito à reeleição, porque ela favorece muito quem está com a caneta. Porque você pode, você fala assim, você não pode inaugurar as obras. Mas você pode ir um dia antes, lá tirar foto, botar, você é o ordenador de despesa, você controla tudo, os carros comissionados estão na sua mão. Então é uma questão que eu acho que para a gente aperfeiçoar a democracia, a gente vai ter que puxar esse debate também nessa questão da reforma política. O prefeito Gilmar Olá esteve aqui recentemente, numa entrevista a este programa, e fez uma referência especial ao seu interesse lá em Brasília em atender a administração dele. Como é que ele concilia isso? Ser do PT que é a oposição a ele aqui, e lá em Brasília se atende o Olarte, e ele foi, aliás, ele agradeceu mesmo aqui, fez questão de fazer esse agradecimento pessoal. Como é que você coloca isso? Como é que você concebia isso dentro do PT? Sérgio, eu não confundo as coisas. Eu sou deputado, tenho um mandato, represento o povo sul-mato-grossense. Levei, e eu quero aqui também fazer o Olarte, tinha proposto isso lá ao Alcides, tinha me colocado à disposição, estou agora como coordenador da bancada federal, esses outros 120 milhões do PAC, e ele demorou seis meses para sair, nós tiramos em uma semana, conheço os trâmites em Brasília, levei ele na pessoa certa dentro da caixa que estava parado lá, nós tiramos uma coisa que ia levar seis meses, nós tiramos em 15 dias, e está hoje assinado, que deve estar confirmando a presidente Dilma no dia 9, vindo aqui em Campo Grande, para dar a ordem, lançar, já assinou o convênio, já está no processo de licitação, 315 mais esses 120 milhões, que é do PAC, daquele financiamento na área de infraestrutura, que vai atender mais de 90 bairros aqui de Campo Grande. Eu acho, Sérgio, o seguinte, a política e o político moderno não podem apostar naquele velho chavão, quanto pior, melhor. Eu acho que eu não ganhei a prefeitura, queria ser prefeito, gostaria muito, pela experiência que eu tenho, o povo não escolheu, eu tenho que mostrar mais serviço, que para uma próxima eu posso me cacifar, posso me credenciar, e estar mais preparado ainda para receber o voto. Então, isso não significa que eu tenho que agora apostar do quanto pior ou não ajudar o meu Campo Grande. Pelo contrário, em 2004, quando perdi para o Nelsinho, eu tenho lá depoimento do Nelsinho, foi o primeiro que saiu no dia 5 de janeiro, arrumou, ele não tinha contato no Ministério, o Ministro da Saúde era do PT, eu saí de férias, fui lá para Brasília para levá-lo ao Ministro da Saúde. Então, eu acho que a política moderna é essa. Aqui a gente via, a gente acontecia muito aqui no Estado, que terminava o governo, as obras que estavam iniciadas paralisavam, botavam aquele estapume lá, que não tinha recurso, a obra paralisada. Nós, com o governo do Zé, que eu era o secretário de governo, nós demos continuidade e terminamos todas, a do Parque Ayrton Senna, a do Parque aqui das Nações Indígenas, o Hospital Regional de Campo Grande, o Hospital Regional aqui, lá da Saúde, a saída de Cidrolândia, todas as obras que estavam acabadas, nós terminamos. Sem olhar quem começou, quem que ia ficar como o dono da obra. Então, eu acho assim, esse é o meu comportamento, é uma coisa que eu tenho comigo. Então, eu tenho ajudado o André Putinelli, não pode reclamar da bancada nesses oito anos do governo dele, todas as ações, os interesses do Mato Grosso do Sul, a bancada se articulou em defesa do Estado. Então, eu acho que essa é uma forma moderna de se fazer. A disputa política é na época da eleição, né? Eu acho que aí depois tem que servir de, você tem que refletir. Quem ganhou no sentido de construir a governabilidade, saber que não governa sozinho, e quem perdeu, como aconteceu comigo aqui, continuar trabalhando para depois receber o reconhecimento do eleitor. Deputado Wander, e a presidenta Dilma continua ajudando o Mato Grosso do Sul? Porque sempre eles falam, olha, está diminuindo os recursos para o nosso Estado. E claro, nós temos aí 79 municípios, um ano em Mato Grosso do Sul, e que precisa muito da ajuda do governo federal. Como é que está essa situação? Marquinhos, a presença do governo federal é muito forte. Haja visto aqui em Campo Grande agora esses 500 milhões, 480 milhões que ela vem, não é anunciar, já está em processo de licitação, vem para dar ordem de serviço. No Estado, se você pegar o PAC de infraestrutura dos municípios, praticamente todos os municípios, a maioria dos municípios vão ser contemplados. Se você pegar o PAC na área de equipamentos, nós universalizamos aqui no Estado. Todos os municípios com menos de 50 mil habitantes receberam uma moto niveladora, um caminhão, ou seja, esses equipamentos. Se você pegar as emendas parlamentares, que na verdade, tudo bem, é do deputado, o deputado que colocou, mas é um recurso do governo federal. O volume de liberação está acima da média dos estados brasileiros. Ou seja, isso graças a essa unidade que nós temos na bancada. Então, a presença do governo federal é forte. A Dilma, nós temos investimentos aqui. Ah, vamos falar, mas é mais na época do Lula, é menos na época da Dilma, não é verdade. Se você pegar o volume, é enorme. Eu falo que o Nelsinho teve muito mais do que o André, e o Alcides, e agora o Larte, vai ter muito mais do que o Nelsinho, aqui em Campo Grande, por exemplo. E é assim, em Dourados. Foram 50 milhões liberados para o Murilo agora, que o Murilo lançou de obras lá do PAC. Se pega Três Lagoas, agora saiu mais um PAC lá de Três Lagoas, na área de saneamento, o PAC Saneamento Funasa, todos os municípios estão recebendo. O volume de recursos na área de saneamento no Estado, nos municípios, é enorme. Ou seja, tem muito recurso. Agora, às vezes, temos problemas de documentação, aquela coisa para tramitar, para liberar o dinheiro. Aí é uma guerra todo dia para a gente superar essas dificuldades, para sair, executar, para licitar, às vezes dá problema de licitação. Então, tem esses problemas técnicos também que acompanham, porque às vezes tem o dinheiro e não consegue licitar. Às vezes, o cara executou e está faltando pagamento. E aí a gente tem hoje na bancada, e junto também com a Associação de Prefeitos, eles montaram lá uma plataforma, uma equipe técnica dentro da Somaçu, que tem ajudado muito os municípios. Então, acho que é assim, Marquinhos e Sérgio. É forte a presença, tem recursos. E eu vejo que isso tudo me faz lembrar o que o Wilson Barbosa, Sérgio, porque você foi deputado na época dele, eu vi uma entrevista do Dr. Wilson, faz tempo já. Ele falou que quando ele ia em Brasília, que vinha de lá com uma escola, com dez salas de aulas, soltava rojão. Hoje, qualquer município menorzinho vem com um PAC de três, de quatro milhões, vem com o Instituto Federal, vem com uma escola técnica, ou seja, com bastante, muito mais recursos. Isso é importante porque as pessoas moram nos municípios. É ali que precisa chegar os equipamentos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a bancada tem tido esse comportamento de não ficar olhando a cor partidária do prefeito. Nós temos defendido os interesses dos municípios e do Estado, seja ele em qualquer briga que tem com relação ao governo federal. Bem, deputado federal Wanderlobeck, quero agradecer a sua participação novamente aqui no programa Tribuna Livre. Eleição é aquilo que o senhor falou em outubro, vamos deixar para essa discussão um pouquinho mais para frente. O PT já tem aí seu pré-candidato no Mato Grosso do Sul, tem para a reeleição a presidenta Dilma. Então vamos aguardar mais um pouco. Parabéns pelo trabalho, que continue trabalhando por Mato Grosso do Sul, conseguindo mais e mais recursos, porque Mato Grosso do Sul, a capital também, Campo Grande, precisa e necessita. Eu que agradeço a você, ao Sérgio, dizer que... Sabes que a gente retomou, tinha uma interrogação muito grande nessa expectativa, se o Delcídio ia ficar isolado ou não isolado, acho que a gente superou isso. A vinda, olha só, com PT, PR, PTB, PDT, PROS, PT, PCdoB e PV e PSC, nos dá um tempo muito grande de rádio e TV. Isso é importante para uma candidatura e ainda mais pela condição e pela posição que o Delcídio se encontra. E eu acho que isso vai nos permitir a gente de fazer e divulgar tudo o que nós fizemos, tanto das ações do governo federal, como as ações dos nossos mandatos, e tudo aquilo desses 10, 12 anos que o Delcídio está no Senado. Então, eu acho assim que é uma eleição que está para nós, Sérgio e Marquinhos, como ela já esteve para o André em 2006. Em 2006, você andava nesse estado, as pessoas falavam, ó, o Zeca recuperou o estado, mas é a vez do André. Você anda nesse estado, onde eu ando, e qualquer um anda, as pessoas falam, ó, o André está terminando o governo, está terminando o governo, fez muita coisa, mas é a vez do Delcídio. Então, nós estamos trabalhando com esse cenário, eu acho que a gente tem condições de eleger o Delcídio e reeleger a Dilma. E depois, em 2002, é o melhor cenário para nós. Nós temos, neste momento, duas candidaturas que estão aí. Pode ganhar no primeiro turno, ou pode ter dois turnos. Isso também faz parte do jogo, né? Mas é muito melhor nesse cenário do que foi em 2010, que a expectativa era da reeleição do André, e a Dilma era um poste nessa época, né? Ela tinha uma interrogação muito grande com relação à candidatura da Dilma. Então, eu acho que esse é o quadro, esse é o cenário. Não pode ficar de salto alto. Não existe um já ganhou. Aqui, um terço é de centro-direita, um terço é de centro e um terço é de centro-esquerda. Precisa ter uma aliança de fechar com um setor desse para poder ganhar. Foi assim em 98, quando o Pedrismo nos deu, no segundo turno, aquela eleição contra o Baixa. Foi assim depois, em 2002, que quase perdemos para Marisa, porque ficamos de salto alto. Então, eu tenho falado para o Delcídio, convencido o Delcídio de que precisa ampliar. E agora, além de ampliar nas alianças, ampliar nos partidos, como o caso do Carlão aqui do PSB, fazer o Murilo lá, abrir o governo dele para aqueles que quiserem nos apoiar, nos apoiar. Tem que disputar o governo da Márcia, lá de Três Lagoas, e assim em cada prefeitura, assim que se ganha eleição, na minha opinião, modesta opinião, pela experiência que eu tenho. Então é isso, um grande abraço, um bom dia a todos, a vocês e também a todos os ouvintes da Tribuna Livre.